Nessa sexta, no Vale a Pena Ver com Jack, ele é um jovem muito travesso e adora causar grandes confusões com seus amigos. Mas ele acabou entrando numa fria e participando de experiências muito loucas. E agora esse bad boy está tendo que andar na linha e seus ex-parceiros de gangue não vão deixar barato. Dos criadores de 2001 e O Iluminado, Laranja Mecânica, logo após o Datashow.